Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho melhor porque eu tô gravando com a minha câmera, mas demorou um pouco também pra eu poder postar esse vídeo pra vocês, fazendo um update pra vocês do meu parto, porque, gente, eu tinha gravado tudo com o meu celular. E depois que eu fui ver que algumas partes que eu tinha gravado não gravou, então o vídeo estava incompleto, então eu não consegui editar pra eu poder postar no Facebook e no YouTube. Então, gente, vocês não têm noção. Hoje a bebê faz um mês que já ela nasceu, então... Ai, gente, tá uma correria. Eu tô muito bem e eu vou contar pra vocês, né, um pouquinho mais sobre o que aconteceu com o meu parto, porque que eu tô um pouquinho sumidinha. E depois vou apresentar ela pra vocês. Ela tá dormindo agora, então assim que ela acordar eu vou trazer ela aqui. Mas, gente, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, no canal do YouTube também e de me seguir no Instagram. Eu sou muito ativa no Instagram, pra ser sincera, mas tô tentando ficar mais ativa aqui também no Facebook pra vocês e no YouTube. Enfim, gente, vamos lá. Bom, gente, como muitos de vocês sabem, quando eu tava mais ou menos de 20 semanas, eu fiz um ultrassom e nesse ultrassom falou que a bebê poderia ter uma doença genética chamada Trisomy 18. muitas pessoas que viram esse vídeo, inclusive, me mandaram mensagens e eu queria muito agradecer o carinho e o amor de vocês, que vocês foram tão maravilhosas e muitas pessoas me compartilharam muitas coisas pessoais e eu, gente, eu chorei muito, eu tentei responder muita gente, mas, infelizmente, também eu tava nessa correria também de ter o neném, então não deu pra responder todo mundo, mas eu fiquei muito comovida, sabe, com todo mundo, todo mundo me dando muita força, muito apoio e a gente recebeu teste dizendo que deu negativo, então a bebê não tem essa doença genética, mas foi um susto e eu totalmente tenho muita simpatia agora pelas pessoas que passam por muitas coisas durante a gestação, como eu passei, graças a Deus não foi tão ruim, mas eu fico emocionada porque realmente eu sei, sabe, aquele susto que eu passei, eu nunca imaginei na minha vida. Quando eu tava de 36 semanas, eu fui no médico e eles perceberam que a bebê não estava virada de cabeça pra baixo, aqui nos Estados Unidos é chamado Breach, em português eu lembro que eu pesquisei, mas eu vou colocar aqui o nomezinho, e a gente descobriu que a bebê não estava virada, a gente fez um procedimento pra tentar virar ela, chamado ECV, que eu também comentei um pouquinho com vocês, e não deu certo, gente. Hoje eu fiquei sabendo quanto isso custou, vocês querem saber? Eu tô indignada, porque foi a pior dor que eu senti na minha vida, e não deu certo, ela não virou, e eles me cobraram quase 4 mil dólares. Pois é, eu tô assim, revoltada. Enfim, não quero nem falar sobre esse assunto. Depois desse procedimento que a gente fez, na semana 37, eles marcaram a minha cesárea pra semana que eu ia fazer 39 semanas, quase 40 semanas, e eu não queria, gente, assim, tentei de tudo, realmente, pra não ter a cesárea. Contratei uma mulher que vinha na minha casa pra fazer uns procedimentos de chiropractor, e pra tentar alongar a minha barriga, fazer a bebê mover, enfim, eu tava fazendo quase todos os dias, um dia sim, um dia não, fiz por uma semana e meia, e eu pensei que ia dar certo, gente, eu tava com muita esperança, tava orando muito, e foi muito, assim, mentalmente, eu tava muito cansada já, toda vez que eu sentia a bebê virar um pouco mais pra baixo, assim, eu acordava, às vezes era, tipo, de madrugada, eu levantava da cama, fazia os exercícios que eu tinha que fazer, então eu já tava ficando bem, assim, exausta com tudo que tava acontecendo, e isso me abalou muito, porque eu sempre quis ter um parto normal, né, até às vezes eu falava que eu gostaria de tentar sem epidural, enfim, mas não tive essa opção, então quando chegou na semana 39, minha cesárea tava marcada pro dia 7, e a minha irmã conseguiu o visto dela pra vir, a Nicole, a Forever with Nicole, ela foi pro Brasil, agora ela tá esperando o green card dela, a gente foi uma conquista maravilhosa, se você não seguir ela vai seguir, mas a gente tava esperando o passaporte dela chegar com o visto, e aí quando ela recebeu, a gente, acho que foi dia 5, e aí eu falei, Nicole, eu vou mudar a minha data do dia 7 pra dia 10, e vamos fazer a cesárea no dia 10, que daí ela chegava dia 9, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha orado muito, porque o médico que ia fazer a cesárea no dia 7, é um amigo da família do meu marido, então eu confio muito nele, inclusive ele fez a cesárea da Zoe, da minha sobrinha quando ela nasceu, então é uma pessoa que eu confio muito, e eu queria muito que ele fizesse a minha cesárea, se fosse o caso da cesárea, e, gente, eu mandei mensagem pra ele, ele falou que ele estava disponível no dia 10, e que ele poderia fazer a minha cesárea, então eu fiquei muito feliz, fiquei muito confiante que tudo ia dar certo, no dia 10 a gente ia tentar fazer o procedimento de novo, pra ela mudar, e depois se não desse certo eu já ia pra cesárea, se desse certo eu ia ficar no hospital, e eles iam me induzir, pra começar a dilatar, enfim gente, dia 9, a Nicole já tinha embarcado gente, a Nicole já estava a caminho, já tinha saído do Brasil, já estava a caminho, dia 9, eu acordo às 4 horas da manhã, com algumas dores, e eu já estava sentindo uma dor assim na lombar, na parte de trás, fazia alguns dias, mas eu achei que era normal, já estava quase de 40 semanas, enfim, e, eu fui no banheiro, quando eu fui no banheiro, eu percebi que meu tampão tinha saído, mas eu não sabia o que era tampão, eu lembro que minha irmã Louresca sempre falava, do tampão que saiu, e aí eu fui pesquisar no Google, porque era 4 da manhã, pesquisei no Google, como que era esse tampão, e, vi que era o meu tampão que tinha saído, aí eu mandei mensagem no grupo da minha família, do WhatsApp, e falei, gente, ninguém vai estar acordado, eu mandei mensagem, falando, gente, eu acho que meu tampão saiu, o que que eu faço? E a minha irmã Louresca, que tem uma neném recém-nascida também, ela tem 2 meses, a Estelinha, ela é tão fofa, ela estava acordada, né, vida de mãe, acordada de madrugada, e aí ela me mandou mensagem, falando, isso ali, me explicando, a gente começou a conversar, só nós duas, no grupo da família, todo mundo dormindo, e a gente percebeu que realmente eu estava entrando em trabalho de parto, a primeira coisa que ela falou, era pra eu baixar um aplicativo, pra eu marcar as minhas contrações, e ver quanto tempo elas estavam, né, de uma pra outra, lembrando que ela me perguntou, ah, quantos segundos é a sua contração, eu falei, sei lá, 15, 20 segundos, ela falou, tá errado, falei, ah, vou prestar atenção na próxima vez que vier, aí, gente, a minha contração foi só na lombar, foi muito engraçado, não engraçado, porque foi dolorida, mas assim, eu sempre imaginei que ia ser uma contração na barriga, minha mãe tinha falado pra mim que a contração dela foi assim também, foi só, tipo, na lombar, não foi na barriga, e na hora eu falei, nossa, que estranho, talvez é porque tá no começo, ainda vai vir, eu baixei o aplicativo, e fiquei vendo que as minhas contrações estavam mais ou menos de 5 em 5 minutos, e eu achei estranho, porque geralmente as contrações no começo, né, quando você está entrando no trabalho de parto, é mais, mais afastada, né, uma da outra, e eu lembro que eu fiquei ali um tempinho, com dor, eu respirava muito fundo, gente, vou até mostrar pra vocês o que eu fazia, quando a contração vinha, às vezes eu apertava aqui a lombar, e eu fazia só assim, respirava bem fundo, era só isso que eu fiz, eu nunca gritei, nunca falei alto, nunca gemi, foi literalmente só isso que eu fiz a contração toda, e aí eu ficava assim na cama também, meio de, né, joelhada no chão, com os braços na cama, e respirando bem fundo quando a contração vinha, aí a minha irmã ou outra irmã acordou, que já era um pouquinho mais tarde, ela acordou e falou, isso, ele vai tomar um banho de banheira, que relaxa muito, aí eu fui na banheira, as contrações estavam iguais, gente, iguais, quando deu, mais ou menos, sete e meia, eu falei, Skyler, eu vou ligar pro hospital, pra ver o que eu faço, porque eu ia ter a cesárea amanhã, e, o que eu vou fazer, né, porque na cesárea, você não pode comer, então eu fiquei preocupada, eu falei, gente, e se eu tiver o neném hoje, e se eu tiver, sei lá, eu já não sabia o que eu fazia, porque o meu, por ter um bebê que não está de cabeça pra baixo, é muito diferente, tinha muito conhecimento, então liguei pro hospital, era sete e meia, a mulher foi super grossa, pra ser sincera, liguei, falei, olha, tô tendo contração, desde as quatro da manhã, já era sete e meia, ou seja, tava três horas e trinta de contração, três horas e meia, e ela falou assim, ah, esse é o primeiro bebê? Falei, sim, aí ela, ah, então tá, tipo, eu me senti assim, como se eu fosse burra, entendeu, tipo, porque é o meu primeiro bebê, então eu não sei o que eu estou passando, ou sei lá, e aí teve uma hora que, eu estava conversando com ela, e às vezes quando a contração vinha, eu colocava no mudo, pra ela não ficar me escutando, eu respirando, né gente, e aí teve uma hora que ela pegou e falou assim, ah, mas você tá conseguindo falar normal, durante as contrações, então, tipo, você não tá, você tá bem, falou isso, e aí eu, na hora eu fiquei meio ofendida, pra ser sincera, eu até falei pra ela, falei, olha, eu não acho que é assim que tem que medir a dor, tipo, não faz sentido, mas aqui nos Estados Unidos, todas as pessoas falam isso, ah, você vai pro hospital quando você não conseguir respirar, você vai pro hospital quando você não conseguir falar, durante as contrações, e não foi o meu caso, gente, e aí depois ela pegou e falou, ah, porque você tem que esperar dilatar, então vai demorar, e eu falei pra ela, moça, eu não tenho que dilatar, porque eu tô tendo, a minha bebê não tá na posição certa, então como eu tô em trabalho de parto, vai ser uma cesárea, não tenho o que fazer mais, eles não vão poder virar ela, é uma cesárea, não tinha outra opção, a cesárea tá marcada pra amanhã, então eu não quero ficar com contração até amanhã, e eu falei pra ela, eu não quero ir pro hospital agora, porque minha irmã vai chegar aqui uma hora da tarde, então eu tenho que esperar até uma hora da tarde, aí ela mudou, aí ela, ah, então tá, ah, então faz o seguinte, toma água, porque a gente tem certeza que você não tá desidratada, toma água, e toma tilenol, tilenol é o que a grávida pode tomar, né, eu acho que é, toma dois tilenol, e vai dormir, que provavelmente vai passar, isso que ela me falou, aí, foi ok, na hora que eu deitei, tomei a, fiquei tomando água, tomei as pílulas, na hora que eu deitei, gente, não tinha como ficar deitada, porque minha contração era na lombar, então doía muito, então eu fiquei de pé, aí eu fiquei andando, né, um pouquinho, mandando mensagem pra Nicole, a Nicole ficou, isso, ele segura a bebê, segura a bebê, e eu, não, Nicole, vai dar tudo certo, né, não vou ter ela agora, enfim, gente, quando deu mais ou menos oito e pouco, eu falei, cara, não tem como, eu vou começar a me arrumar, arruma as suas malas, arruma, né, a gente vai arrumar as coisas, eu vou fazer minha maquiagem, já tinha tomado banho, né, na banheira, então eu falei, eu vou fazer minha maquiagem, vou fazer meu cabelo, vou ver se tá tudo na mala certinho, e aí a gente vai pro hospital, mais ou menos, né, pega a Nicole no aeroporto, vai pro hospital e vai dar tudo certo, ele tinha uma reunião, então, falei, vai, faz a sua reunião, que era no Zoom, falei, faz a sua reunião e eu vou me arrumando, gente, quando deu mais ou menos onze horas, eu já tava muito cansada, minhas, era de cinco em cinco minutos, e as contrações estavam fortes, e eu falei, gente, eu não vou querer ficar esperando até, sei lá, tipo, que horário, com essas contrações, eu acho que talvez no hospital eles vão poder fazer alguma coisa, e aí eu fiquei pensando na hora, que eu acho que foi uma inspiração do Senhor, gente, sério mesmo, o que que eu pensei, se eu for agora pro hospital, eu vou chegar no hospital meio dia, até eles me atenderem, me examinarem, vai demorar no mínimo uma hora e meia, então uma e meia, se eu chego no hospital meio dia, uma e meia, provavelmente, se alguma coisa acontecesse, seria mais ou menos uma e meia, na minha cabeça, a minha irmã, chegava do aeroporto a uma, então eu pensei, se alguém pegar ela no aeroporto, ela consegue chegar no hospital uma e meia, então vai dar tudo certo, porque se eu fosse buscar ela uma hora, ir pro hospital, até as coisas acontecerem, eu ia ficar com contração, daquele jeito, até umas três, quatro horas, então eu falei, não, já vou pro hospital, porque daí eles já vão fazendo o que tem que fazer, se eu tiver que esperar, ou se eles me mandarem pra casa, a gente pelo menos sabe, gente, agora que a parte tá ficando legal, então por favor, fica até o final pra você, pra você saber o que eu passei, e por favor, me conta também, se você passou por uma coisa parecida, porque olha, enfim, então gente, a gente pegou, colocou tudo no carro, tava tendo bastante contração no carro, mesma coisa, de cinco em cinco minutos, e quando a gente chegou no hospital, eu lembro que a gente estacionou o carro, eu saí, eu tive uma contração muito forte, que foi assim, bem forte aqui, eu tive que parar, e eu fiquei parada, né, pelos quase um minuto, que é a contração, parei, fiquei respirando fundo, aí eu comecei a andar de novo, aí eu tive uma outra contração, e tava bem forte essas contrações, quando eu já estava chegando no hospital, aí teve uma outra, que foi bem na porta do hospital, muita gente saindo e entrando, e eu lá no cantinho, e eu lembro que meu marido foi lá em mim, e eu meio que, sabe, tipo assim, eu percebi que eu tava irritada, um pouquinho irritada, porque às vezes eu fico irritada com dor, e aí eu percebi que a dor tava mais forte, assim, aí na hora que eu tava entrando, na frente do guardinha, tive uma outra contração, falei, gente, ai, ninguém merece, que mico, né, assim, eu pelo menos sem vergonha, de algumas coisas assim, mas você tá no hospital, e eles veem essas coisas o tempo todo, e aí eu falei, Skyler, eu tô sem contração agora, vamos rápido pro elevador, porque eu já queria ir rápido, porque senão eu tava com medo de ter essas contrações fortes no meio do caminho, e demorar mais, aí chegamos no elevador, subi, já levaram, aí tive uma outra contração, aí levaram a gente pro lugar que era onde eu tinha que estar, e eu comecei a falar com a mulher que tava na recepção, e, gente, na hora que eu tava falando com ela, eu não tive nenhuma contração, eu falei, gente, acho que ela tá achando que eu tô mentindo, né, que eu tô entrando no trabalho de parto e não tô, tipo, exagerada, porque é muito comum as pessoas, as mulheres irem pro hospital, e não estarem dilatadas, ou, enfim, a contração não é tão forte, e eles mandarem ir embora, então eu tava com vergonha se esse fosse o meu caso, assim, né, entre aspas, e aí conversando com a mulher normal, tal, a mulher, hum, tá bom, olha, não fica, tipo, triste se a gente mandar você de volta pra casa, porque é muito comum, aí falou da Braxton Hicks, enfim, aí na hora que a gente foi entrar na sala, tive uma contração, eu fiquei parada no corredor também, aí ela até voltou, aí meu marido falou, ah, ela tá tendo uma contração, espera só um pouquinho, aí a gente entrou, ela falou, olha, faz xixi no copinho, e daqui a pouco vai vir alguém checar em você, falei, ok, isso era, acho que meio dia e dez, entrei, fiz xixi, percebi que tinha mais um pouquinho do tampão que saiu, e até foi no copinho, aí até falei pra enfermeira depois, falei, desculpa, que nojo, tipo, tampão no copinho, enfim, mas é a realidade da vida, né, e aí fui sentar na maca, tive uma outra contração também forte, a mulher checou o meu, tudo, falou que tava tudo bem, do meu pulso, da minha pressão, essas coisas, e falou, olha, a outra mulher vai vir checar pra ver como você tá, aí entra uma outra mulher, e me fala a mesma coisa, tipo, olha, muitas vezes é a Braxton Hicks, a contração, não é a contração mesmo, de parto, então a gente tem que mandar as pessoas embora, não fica triste, aí ela falou, vou checar o seu cérvix, aí ela, né, checou o meu cérvix, e aí, gente, é a parte que tudo, tudo, o meu mundo, o meu mundo girou de ponta cabeça, ela checou, e falou, oh boy, oh boy, tipo, nossa senhora, nossa senhora, uma expressão, tipo, nossa senhora, olha, você tá dilatada, a cinco ou seis, dedos, e, vou apertar um botão, aí na hora ela falou assim, vou apertar um botão, e alguma das minhas amigas vão entrar, apertou um botão, foi uma sirena, tipo, iiii, iiii, sabe de emergência, ai gente, aí entrou todo mundo correndo, umas sete enfermeiras, médicas, tudo colocando luva, máscara, já, tipo assim, na correria, e eu, respira, o que que tá acontecendo, aí ela falou assim, enquanto a outra médica estava checando o meu cérvix de novo, ela falou, olha, eu, quando eu chequei o seu cérvix, tá muito fino, eu consegui sentir, a, o bracinho do bebê, pela sua placenta, gente, desculpa, eu não queria chorar, é porque foi tão, sabe, é, aí ela falou, olha, eu senti, o bracinho do neném, e tá muito fino, e se sua bolsa estoura, agora a gente vai ter um problema, porque a sua bebê não tá virada, então a gente vai ter que fazer sua cesárea agora, e, eu lembro que eu olhei assim, pro relógio, era tipo, meio dia e vinte e nove, e, eu falei, ok, é, a gente já conversou com o nosso médico, que a gente tava no hospital, ele falou que se, precisasse fazer a cesárea hoje, ele podia vir, aí elas, ok, a gente vai falar com ele, se ele não conseguir chegar a tempo, a gente não pode garantir, enfim, já tipo, na correria, me apressando, falaram que queriam colocar o, o soro, né, no braço, na mão, e aí eu falei, na hora, no braço, no braço, no braço, que eu lembro que minhas irmãs sempre falaram pra fazer no braço, que é muito melhor, então ela falou, olha, eu vou ver o que eu vou fazer, aí ela colocou no meu braço, a outra já, várias pessoas já estavam tirando minha roupa, colocando, né, a roupa, enfim, gente, foi uma loucura, e eu só lembro que ela falou, olha, ele falou que ele tá a caminho, aí eu falei, ok, porque na hora que ele chegar, provavelmente a minha irmã vai estar chegando, aí a mulher falou, não, é só uma pessoa que pode entrar na cesárea, e aí eu falei, não, moça, é dois, o médico me falou que era dois, ela falou, não, o anestesista que escolhe, é só um, e já puxaram minha maca, tipo, já puxaram minha maca, já não vi meu marido, já me levaram, e aí, gente, foi na hora que eu tive, muita, muita, muita ansiedade, gente, agora que eu vi que o vídeo tá ficando muito longo, eu tô falando muito, porque eu quero contar todos os detalhes pra vocês, eu vou ter que fazer esse vídeo em duas partes, parte dois, eu vou começar da parte que eles me levaram da maca, para a cirurgia, e vou contar pra vocês, né, dessa parte pra frente, como foi lá no hospital com a bebê, vou contar toda essa parte pra vocês, tem muitas histórias ainda pra contar, e vou apresentar então a bebê no próximo vídeo, gente, desculpa, eu queria muito apresentar ela aqui hoje pra vocês, mas, vai ter que ficar pra próxima, mas enfim, gente, por favor, curtam pra parte dois, e, fiquem assim, ligados na parte dois, porque eu vou fazer e vou lançar também rapidinho, então, um beijo, gente, até mais. Tchau. Tchau.